Fala, pessoal, tudo bem? André Bona aqui em mais um vídeo no canal do BTG Pactual e hoje eu vou falar com vocês sobre poupança. E aí, poupança é um investimento seguro ou nem é um investimento? Lembrando que esse é o segundo episódio da série Crenças Econômicas. Até onde levará a sério? Então vamos falar aqui sobre poupança. Uma grande característica que é muito vantajosa da poupança é a simplicidade e a popularidade. Bom, ser popular não significa ser bom, mas se é popular, pelo menos as pessoas conhecem. Então uma característica da caderneta de poupança que atrai muitos investidores iniciantes é justamente essa simplicidade e também sempre de ouvir falar. As pessoas falam, ah, eu vou guardar dinheiro na poupança e tudo. Então acaba sendo uma alternativa popular e simples. E por que é simples? Porque basicamente é uma conta remunerada onde você deposita um valor e uma vez por mês esse valor recebe os juros previamente definidos. Existem as regras da poupança que basicamente é 0,5% ao mês mais a TR e quando a taxa Selic está abaixo de 7,5% ela passa a render 70% da taxa Selic. E isso fica fácil de todo mundo entender, porque não tem aquele risco de eu fazer um depósito na poupança, resgatar um valor inferior ao que eu apliquei. Então normalmente a poupança todo mundo entende, é fácil de usar, então por isso acaba sendo muito popular e está disponível em todos os bancos de varejo. O que leva também muitas pessoas a optar pela caderneta de poupança é uma percepção de segurança. A pessoa pensa o seguinte, é muito normal e você certamente já ouviu várias pessoas falar isso e é que você também não já falou. Ah, eu vou deixar na poupança, que eu sei que não rende muito, mas é seguro, eu não vou perder dinheiro, então está tudo garantido ali. Então a gente tem essa sensação de segurança quando a gente opta por aplicar o dinheiro lá. Só que tem uma coisa que a gente às vezes não pensa muito bem. O que traz uma percepção de segurança, na verdade, é uma coisa chamada garantia do fundo garantidor de crédito. O que é isso? Se você investe o seu dinheiro numa caderneta de poupança de um banco e esse banco vier a quebrar, então até 250 mil reais que você mantenha nessa conta poupança, isso está resguardado por um fundo de garantia que funciona para proteger os depositantes de várias alternativas de investimento no mercado financeiro. Só que o que acontece é que essa proteção não está disponível apenas para poupança. Existem outras modalidades de investimento que também contam com essa mesma proteção. Então basta que você aprenda um pouquinho mais para compreender que você tem alternativas que podem ser muito seguras, tão seguras quanto a poupança e que podem ter uma rentabilidade um pouquinho melhor. Muitas pessoas, inclusive, dizem assim, mas André, eu já ouvi dizer que poupança nem é investimento. Que história é essa? Pessoal, aí tem uma questão. Não é que a poupança não seja um investimento. Ela é um investimento, sim. É um valor que você vai colocar e você vai ter uma rentabilidade por esse valor que você coloca nessa conta. Então ela é um investimento. Só que você ouve falar isso para enfatizar o problema da rentabilidade inferior que ela possui. Então isso não é necessariamente uma afirmação de um conceito. Isso é, na verdade, um jargão, uma maneira de destacar que a poupança não apresenta uma rentabilidade atrativa diante de outras alternativas de investimento que você tem. Uma outra coisa que preocupa muitas pessoas é o risco da inflação. Então, em algumas situações, quando a inflação sobe muito, pode ser que a poupança não consiga render nem aquilo que foi a taxa da inflação. Então, quando acontece isso, você, na verdade, está perdendo o poder de compra do seu dinheiro. Digamos que você fez a sua aplicação na poupança e, durante um ano, ela rendeu 7% e a inflação, digamos, foi 8%. Então, na verdade, você não consegue, depois desse período de 12 meses, adquirir as mesmas coisas que você adquiria antes, porque a inflação foi superior à correção da poupança. E aí, realmente, é uma maneira que você acaba perdendo dinheiro, mesmo sentindo a segurança que você acha que teria. Então, é uma questão que a gente precisa sempre considerar também, porque fora da poupança, também com investimentos seguros, conservadores e tudo mais, existem alguns que te protegem da inflação. Então, você tem alternativas de não correr esse risco inflacionário, por exemplo. Agora, algumas pessoas utilizam a caderneta de poupança com uma outra finalidade, que é estacionar dinheiro. O que é isso? Normalmente, às vezes, a pessoa vai lá, vende uma casa, vende um carro, ganha o dinheiro inesperado, recebe um bônus da empresa onde trabalha e ela não decidiu ainda o que ela vai fazer. Então, às vezes, as pessoas colocam o dinheiro na caderneta de poupança, não porque elas estão fazendo uma aplicação de longo prazo naquela alternativa, mas sim porque elas estão pensando o que elas vão fazer com aquele recurso pra aí depois tomar a decisão definitiva. Então, essa é uma maneira também que, às vezes, faz sentido, porque o dinheiro vai ficar pouco tempo, né? Então, não vai fazer muita diferença. Na verdade, os juros, como a gente sabe, eles têm um efeito cada vez mais positivo quanto maior o prazo. Então, se eu coloco um dinheiro numa aplicação que eu ainda estou pensando o que fazer, não vai fazer muita diferença se eu tirar daqui 30 dias ou 45 dias. Então, pra esses casos de dinheiro curto, estacionado, que você ainda não decidiu o que vai fazer, pode ser que seja uma alternativa, não tem problema nenhum você utilizar, tá? Mas, principalmente, eu acho que o fator mais importante que a gente tem que considerar quando a gente fala de poupança é o seguinte. A sua educação financeira vai te permitir escolher alternativas de investimento tão seguras ou até mais seguras do que a poupança com uma rentabilidade um pouco superior. Então, cabe a você se desenvolver e continuar aprendendo pra poder melhorar a maneira de fazer o seu dinheiro render. E é isso que a gente faz aqui no canal, trazendo sempre informação pra você, conteúdo relevante pra que você se desenvolva e vá aprendendo a tomar melhores decisões com o seu dinheiro. Beleza? Então, só pra gente fechar, a poupança é um investimento? É. Mas ele não é um investimento com uma boa rentabilidade. Essa é a questão. E você se educando vai poder melhorar as suas decisões e obter mais retornos com segurança também muito boa. Beleza? Então, é isso que eu queria falar hoje. Um grande abraço e até o próximo vídeo.